Oi gente, voltei. Como eu postei no Facebook ontem, que agora eu tô fazendo os bolinhos simples aí, muita gente me pediu a receita, então eu já tô fazendo agora à tarde de novo, e aí eu aproveitei já para mostrar para vocês como que faz. Essa receita que eu vou passar é do bolo de milho, receita da minha tia Célia, que ela tá aqui comigo, meu amor. Então assim, é uma receita, ela rende bastante, ela rendeu dois bolos desse aqui, eu vou deixar na descrição depois o tamanho da forma, ela rendeu dois e agora eu vou fazer mais dois e já vou passar a receita para vocês. A gente vai usar farinha de milho flocão, tá? Se você não encontrar, você pode usar fubá também, que dá do mesmo jeito. Essa aqui a gente fez com fubá, essa eu vou fazer com flocão. Então a gente vai usar uma lata de milho verde com água, tá? Não joga água fora, senão você não vai conseguir fazer seu bolo. uma xícara de açúcar cristal ou refinado, quatro ovos, 150 ml de leite, 50 gramas de coco ralado e uma colher de fermento em pó, bem cheia, tá? Então vamos lá, eu vou bater os ingredientes aqui e aí a gente já vai levar para o forno, 180 graus, em torno de 30 a 35 minutos. Esses daqui ficaram 35 minutos, tá? Quando você ver que tá ficando coradinho assim, ó, já tira do forno, tá bom? Eu vou bater os ingredientes e já já a gente volta, tá bom? Tchau! Tchau!